Meus amigos, minhas amigas de todo o Distrito Federal, das cidades satélites, do entorno, infelizmente eu não posso estar presente aí ao lado de cada um de vocês hoje como eu gostaria, mas eu tenho certeza que nós teremos muitas oportunidades para nos encontrarmos no momento em que uma nova caminhada se inicia, uma caminhada em favor do Distrito Federal e em favor do Brasil. Por isso eu quero abraçar cada um de vocês através do meu queridíssimo amigo, grande liderança política, deputado Luiz Pitman, para que nós possamos, todos juntos, já a partir do ano que vem, cerrarmos fileiras em favor de um projeto onde a ética e a eficiência possam caminhar juntas. Portanto, um feliz ano novo para cada um de vocês, um Natal em paz com cada uma das suas famílias e a certeza de que juntos nós podemos vencer, vencer no DF e vencer no Brasil. Um grande abraço, felicidades a todos vocês.